Fala galera, eu vou continuar aqui a nossa corrida ao lenda na conta free to play que eu iniciei agora há pouco, estamos aí no rank 2, espero que eu não desça mais do que isso né, mas estamos aqui, certo, vamos lá galera, vamos na criação de decks agora, o que me falta? Vamos dar uma olhada aqui, vamos com calma, o que é esse Secret Paladin aqui? Ah, isso aqui é uma merda que eu montei para jogar no modo livre, eu acho, certo, vamos lá, deixa eu dar um reset aqui, 3 últimos dias, Time to Legend, Paladino, pegar na região da Ásia, taxa de vitória, mil vitórias para mais, nossa, 7 mil de pós essa versão nova precisa, socorro, normalmente a gente vai nessa né, de 3 mil pós, Essa que a gente quer Tá bom Anais Nossa, não tem nenhum desse Caramba Caramba Delírio de Negra Luna, Forjar de Sertões, putz, duas épocas de cada expansão e duas kobum dessa Tô pensando qual pacote eu devo abrir Qual pacote eu devo comprar no caso né, primeiro vamos dar, vamos abrir uns lendários ban aqui, vamos dar uma olhada Em, eu tô devendo lendário ban hoje, o guu nascimento Pensar com o guu nascimento Bonito 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 Devido ao Petelino Anúncio de graça Petelino Vamos lá, me dá um casacos aí Petelino, sei que eu amo tanto Bonito, sobe na minha frente Fucking bonito, velho, fucking bonito Ok Caralho, caralho Meu Deus, quanta cara tá lixo Socorro Porra, que pacotes nojentos, velho Pelo jeito do Forjar de Sertões, eu já tenho todas as comuns, velho Então acho que eu vou abrir Eu posso tentar abrir Mais caras de Forjar de Sertões pra tentar tirar uma lendária, velho Não tem duplicata, velho Mas é foda de tirar, vai ser ainda tipo Uma chance em, sei lá, em 15 Ah, vou com Forjar de Sertões mesmo, foda-se Whatever Quanto faz Bora aí Whatever Eu já tenho o pó necessário, eu acho, né Eu posso descraftar a lendárias bosta ali E ter o pó necessário Eu acho Espera Bora Vamos 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 Nope Nope Só lixo Socorro Cadê minha lendária? Uh 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 Caralho Eu vi quatro humanas e o meu cu travou, velho Travou 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 Nossa, descraftei com gosto desse lixo Ah, meu cu, velho Porra What the fuck, velho Eu não ganhei uma dourada na arena? Alguma coisa assim? Alô, sou burro? Sou burro, velho Ah, aqui Não Certo Certo Quanto de pó eu preciso? Uh 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 3.280 de pó Uh Uh Posso cantar a dourada idiota mesmo, né Uh Uh Vamos cantar umas cartas bosta What? Quanto? Preciso mais cinquenta de pó Uh 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 Tá muito confuso essa coleção nova Uh 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 Pra desencantar as cartas uh Uh A Tá aí Burro mais lenda Vou colocar mais Pra dar mais ênfase ao burro Mas aí pode estar certo também Que é burro mais somado à lenda, né? Não deixa assim, meu amor Bora! Nunca joguei Secret Paladins, vamos aprender Cadê? Não deve ser difícil, certo? Eu acho que é mais fácil do que... Eu imagino que é mais fácil Que jogar de caçador Vamos descobrir nos próximos jogos Malfurion Imagino que, mano, contra druida Eu tenho que ir atrás do caranguejo mais que nunca, né? Caranguejo O Muni, eu acho que pra todas as classes é igual com esse deck É primeiro dia, caranguejo e espada Não tem como dar errado Ganhamos Ganhamos Uau, que jogada dele Eu tenho que ir pra isso mesmo, né? De volta de poder herói que entrei tanto Acho que eu tenho que ir pra isso aqui mesmo Se ele dá poder herói, pelo menos é um turno morto dele, certo? Porque eu tomo três de dano Estou meio bosta aqui Perigoso esse jogo, perigoso Uh, tá fazendo o setup cabuloso, hein? Que medo, velho Agora tem três cartas na mão, não é possível Quatro, né? Mas três Posso sair se isso no próximo turno, né? Se bem que assim eu boto a pressão cabulosa em cima Não, mas assim eu respondo melhor a mesa dele Que ele pode aprontar uma mesa muito forte Próximo turno Esse é um jeito de roubar o jogo Fora aí Meu Deus Socorro, velho Quinto turno ele vai explodir a porra toda Mas se eu boto... Bom, se ele fez isso nesse turno Ele não vai explodir nesse turno, né? Foda que se eu venho isso e isso E no próximo turno... Meu Deus, ele vai explodir nesse turno? Ele vai explodir no próximo Bom, se eu venho com isso e isso No próximo turno... Uh, 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 uh No quinto turno eu venho com isso É bem fraco Uh, então talvez eu venha de casacos agora Porque daí no próximo turno eu posso venho com isso e isso E limpar a mesa ou com casacos, né? Acho que é melhor Vamos lá Mercenários bons Rapidez, nice Ok Bora lá, mercenários bons Vamos ver que desgraça nos cabe aqui Ok Uau, só cinco? Beleza Vamos, nice Você obedecerá Você obedecerá Eita, porra Nossa, quanta criatura ele é usando esse deck, velho Gidra, Goof E Giberling Acho que eu nunca vi uma versão dessa Ok Tô com medo Ok Ok Socorro Com isso Tem seis de vida Certo Meu Deus Ok, garoto Pode parar já Socorro Quanta mano esse cara tem, velho Ok, senhor Entendi o recado Nice Plá, plá 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 Que a luz Que a luz lhe gozeu Me descerá Bora A gente ganha no valor Não tem problema Ele já usou dois Fortuna Funge Então acho que a gente ganha a partir disso Valeu, Gabi Que tem pelos Trinta e três milhões De bilhões de anos Velho A partir disso a gente ganha, né 33 milhões de bilhões De anos Acho que eu começo isso aqui mesmo Começo a socar a cara dele Isso aqui não vai ativar Então eu compro de qualquer forma No próximo turno Tá nice Ó, meu Deus Qual é, velho Esses top deles Eu não vou perder pra base de top deck Aqui, né, velho Socorro, mano What? Ó, se eu usar isso aqui Eu tô bem, certo? Acho que não é necessário Já perdeu o gás Olha o top deck do filha da puta Tá ligado? Socorro Ok, esse é nice Socorro, mano Cara, na base de top deck Faz um turno desse, velho Não é possível, velho Você não tem mais fortuna fúngica, mano Você tem que morrer Meu Deus do céu, velho O que que é isso, velho? O que que é isso? O que que é isso? Ele errou a ordem ainda Mano, não é possível Que eu tô perdendo esse jogo, velho Eu me recuso a acreditar Esta é a minha responsabilidade Eu me recuso a usar ele Eu ia ter usado isso Antes De uma tiltada É possível, velho What? Eu perdi a letal? Você tinha letal, Zanila? Ops Tinha mesmo? Desculpa, galera Tô dando uma tiltada aqui Só tô provando o ponto, galera Que Paladino tá meio fora da curva Tá ligado? Tá aí, velho Joguei igual um retardado Sumindo sempre Mas essas contas aí, mano Caralho, essas contas são complicadas, hein, mano Ainda é um deck bem fácil de jogar Mas acho que ele é tão difícil Quanto o Face Hunter O que eu posso dizer Que é burro nesse deck Que mostra o problema do deck Na minha opinião É o Mulligan O Mulligan é o mesmo Em todas as matchups Eu não tô vendo uma matchup Que o Mulligan Eu preciso pensar de forma diferente Que a luz lhe conceda a paz Que a luz lhe conceda a paz Gostei disso aí, não Uh, nice Deixe os mortos descansarem O deck tá girando Uau, que deck difícil Não, tô falando que ele é difícil Falando que eu achei que ele era um deck bem burro de jogar E não é Acho que ele é tão difícil contra o Face Hunter Porque foram os que comentaram aí na live já Normalmente os decks eram tipo Siga a curva e ganha o jogo Não é bem por aí, sabe Acho que eu já quero preparar o terreno do Omaiogo Pra vir esses turnos poderosos, né O Omaiogo que entra, entretanto Isso aqui não vai acontecer tão cedo, né Acho que é Vingar mesmo Mas é que você não sabe matemática básica? É, mas aí você tá sendo prepotente Assumir que a maioria das pessoas Sabe matemática básica Aí que você se engana Aí que você tá equivocado E se a maioria... Uh, ganhamos E se a maioria das pessoas Não sabe matemática básica Então o deck é difícil, velho Eu cometi ele Cometi vários misplays e ganhei Não, aí você tá se contradizendo O que eu esperava de você Porque a Rosângela normalmente é burro mesmo Mas é isso que eu tô dizendo Você vê aí que você comete misplays com esse deck, velho Hum... Cuidado, supõe, né Nice Tipo... Você comete muito erro com o deck Quer dizer que o deck não é tão fácil assim, né, velho Essa é a ideia Essa é a teoria Agora é um pouco esquisito, né Como... Eu quero de ogromante Mas isso aqui é 10 de dano, tá ligado? Hum... Ele tem 3 criaturas e 3 magias na mão, né Então o ogromante pode... Tá bom com isso aqui Tá muito bem Mas é, tipo... Você tá arregaçando com o deck Só tá mostrando que o deck tá fora da curva Ele precisa de um nerf Qual é? Quanto custa isso? Tá bom Tá bom Beleza Ok Bora Ganhável 5 mana, seu burro Ué Isso não é, velho Vai saber Eu vingarei Bom, supõe que eu vou de ogro agora? Interrogação Interrogação Exclamação Bora, obra Busch Se pecar, vai pagar Se pecar, vai morrer Nossa, eu tô com essa música aberta esses dias, velho Essa música é muito chiclete, velho Mas Deus não iria gostar Como é que é? Deus não iria gostar Ver aqueles que ele me ama Sofrer sem parar, hein Uau O cara meteu o louco aqui Mesmo e foda-se Foi recompensado Ok, ok Bom, acho que eu filtro o meu deck, né? Gosto, Mayog Gosto Bora deixar difícil pra ele Por favor Por favor Quem pecar vai pagar Que música é essa? É uma música meme aí que surgiu uns dois anos atrás Alguma coisa assim, velho É uma música infantil evangélica Tranquilo As criancinhas dançando assim E a mulher lá cantando essa porra, velho Quem pecar vai pagar Quem pecar vai morrer E as criancinhas é tipo Uuuuh Yeah Uhuuuh Infantil, eu te juro Vocês nunca viram isso, velho? Depois de ganhar isso aqui eu mostro vocês, velho Caçador não tá tão forte Galera, vocês não podem comparar meu caçador com o paladino, velho Esclamação de eggs Tá escrito lá, mano Paladino 60% de um in-rate, velho Ahn Face, né? E ganhamos, alô? Onde o dano tem aqui, Rosina? O quê? Tô perdendo alguma coisa? O quê? O que é isso? 9, 12, 14? 9, 12 Alô? Tô perdendo alguma coisa? Ahn Não, não, isso aqui pode dar um taunt pra ele, velho Isso pode dar um taunt Quase Quase Tá vendo, mano? Você pode cometer um monte de me explica esse deck Você pode falar Ah, eu uso essa carta e necessariamente perco o jogo de forma idiota Às vezes você faz, tá ligado? Às vezes você faz, velho Eu tinha o DVD desse programa quando eu tinha os 7 anos Caralho, velho Olha lá o Jovem Planinata, velho Tinha a relíquia na casa dele E agora o nick do cara é Jovem Planinata Ele se foi pros, pros deuses equivocados aí Vai ader no mármore do inferno Evangelion Escrever Ahn Quem pecar Será que essa música tem? Isso, porque ela tem copyright, velho Quem pecar vai pagar Eu não posso mostrar muito essa música, então Talvez você tenha copyright essa porra Mas eu vou mostrar Olá, musiquinha, velho Quem pecar vai morrer Mas Deus vai pagar Quem pecar vai pagar Quem pecar Vai morrer Olha a cara da mina, velho Deus é hardcore, velho Quem pecar Ele ama sofrer sem parar Deus não iria deixar Aqueles que ele ama Sofrer sem parar Dança, amigo Dança Quem pecar Os anos 90, galera É um bicho Pudido, velho Boa Eu vi essa porra na internet Valeu, pirata Pelo chame Esse não é um bom turno 1 Mas é um turno 1 Sério Com medo Esse aqui é um anselado Por quê? Nice Você não é tão apanhado assim Já falei que essa carta é idiota, galera? Essa carta é bem idiota, galera Dica Counter do Paladino? Guerreiro é counter do Paladino? Não importa Eu sou Paladino Eu ganho Bora ganhar Tô com isso Essa é match ruim? Não tem match ruim, galera Vem que eu tenho 2 ogro no meu deck, velho Isso não é bom contra guerreiro Perdemos O que é isso? O que é isso? Nem fudendo Aham Mano, ele não vai jogar em... Meu Deus do céu Meu Perdemos Perdemos o socorro O que é isso? Ganhou quem tinha o murloc? Eu faço um carro no final, boss Bora Só porque você pediu, hein? Só porque você pediu Eu vou dar isso aqui que tem informação, né? Que eu tenho uma roll card no deck, na mão Vai face de novo Duvido No bolso É, foi o que aconteceu Uh, isso foi esperto a parte dele Porque ele sabe que eu não tenho resposta A não ser que eu compre um murloc imbecil Droga Não comprei um murloc imbecil, galera What the fuck? Perdemos Fudeu Fudeu Perdemos Perdemos Desenvolvo melhor que o posse de mesa Mas isso mostrou que o cara tem experiências Isso mostrou que o cara tem vergadura moral, velho Isso é uma play de qualidade Esse cara jogou bem, velho Gosto de perder pra quem joga bem Uh Uma dieta Uh Pera, ele não Ok Ok Eu ainda tô bem mal nas pernas As trocas tão acabando comigo Eu acho que eu tenho proíbo de uma mana, né, velho Um de três de dano é bom Com poison Não importa que acerte Mais um, mais um Me ajuda a lidar com esses dois sim, pelo menos Estou procurando os mercenários bons Bora A rapidez me ajuda Ok Ahn Mais um, mais um é melhor que três de dano? É, né É? Blá, blá, blá Tô limpando a mesa, né Bora Poder No golem mais de uma mana O poder, Rosane Quem teria feito essa jogada Incrível Ninguém Só eu Só eu God micropiniano Rosane tem feito golem de cinco Que é padrão Agora ganhamos Certeza Próximo é Ogro Que é extremamente Forte contra Acho que eu vou pensar aqui No próximo turn Ciclar o deck Perdemos Meu Deus Que fala incrível Desse What? Não pode atrapalhar Ele deve ter Ele deve ter o Samuro nessa porra, né Velho Ter feito essa play Passiva da porra Samuro limpa isso, né Com esse hit Eu tenho que ciclar Eu acho Bora ciclar Bora ciclar Que a luz Lhe conceda Paz Que a luz Lhe conceda Paz Exato que ainda não tem Um Samuro aí, velho Isso é doze de dano, né Difícil fazer conta Quase letal Quer dizer Eu tenho letal na mesa Vamos lá, cara Não tenha nada É pedir demais Uma vez na minha vida Uau Excelento Que é que o 8 Ganhamos? Isso é dez Ahn Vinte e dois de dano Isso foi um erro Vem jogar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bum Isso é demais Estabeleceu o padrão De mil e quatrocentos Mano Tá com Mano Olha esse MMR De jogador De jogador Micropeniano Anal, velho Você tá maluco Meu pênis já desceu o cu Rosângela Meu Deus do céu Vocês ainda querem zoar, velho E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma